CAPÍTULO III. DAS OBRIGAÇÕES AESSÓRIAS SEÇÃO I. DA DISPENSA DE OBRIGAÇÕES AESSÓRIAS Artigo 106. O MEI. I. Deverá comprovar a receita bruta mediante apresentação do relatório mensal de receitas brutas de que trata o capítulo 10, que deverá ser preenchido até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida receita bruta. II. Em relação ao documento fiscal previsto no artigo 59. A Línea A. Ficará dispensado da emissão. I. Nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviços para consumidor final pessoa física, é. I. Nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário emitir nota fiscal de entrada, é. I. A Línea B. Ficará obrigado à sua emissão. I. Nas prestações de serviços para tomador inscrito no CNPJ, é. I. Nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário não emitir nota fiscal de entrada. I. O MEI fica dispensado. I. Da escrituração dos livros fiscais e contábeis. II. Da declaração eletrônica de serviços, é. I. Da emissão de documento fiscal eletrônico, exceto se exigida pelo respectivo ente federado e disponibilizado sistema gratuito de emissão, respeitado o disposto no artigo 110. § 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do CAPUT. I. Deverão ser anexados ao relatório mensal de receitas brutas os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos. § 2º. O documento fiscal a que se refere o inciso 2 do CAPUT deverá atender aos requisitos. A. Do documento fiscal avulso, quando previsto na legislação do ente federado. A. B. Da autorização para impressão de documentos fiscais do ente federado da circunscrição do contribuinte, é. A. C. Do documento fiscal emitido diretamente por Sistema Nacional informatizado, com autorização eletrônica, sem custos para o MEI, quando houver sua disponibilização no portal do Simples Nacional. Art. 107. A simplificação da exigência referente ao cadastro fiscal estadual ou municipal do MEI não dispensa a emissão de documentos fiscais de compra, venda ou prestação de serviços, e é vedada, em qualquer hipótese, a imposição de custos pela autorização para emissão, inclusive na modalidade avulsa. Art. 108. O MEI que não contratar empregado na forma prevista no art. 105 fica dispensado. Art. 1º. De prestar a informação prevista no art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991, no que se refere à remuneração paga ou creditada decorrente do seu trabalho, salvo se presentes outras hipóteses de obrigatoriedade de prestação de informações, na forma estabelecida pela RFB. Art. 2º. De apresentar a relação anual de informações sociais raiz. Art. 3º. De declarar à Caixa Econômica Federal a ausência de fato gerador para fins de emissão da certidão de regularidade fiscal perante o FGTS. Art. 3º. De declarar à Caixa Econômica Federal a ausência de fato gerador para fins de emissão www.se ayonlama.org.no.narlo. www.se ayonlama-ść. Art. 3º. De declarar a Caixa Econômica Federal a segundaria ceja próxima pena porta a Leuke da si上面算 pesos 000 não devem terá glaube-mandos devem também demorar. meineminn pigeon mensalência da famão de reflexão vários depois programme. metal mandam o '' beş directamente 색깔 continuouslyested em payor", これ que devemos fazer fazer o outro.